Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Hari Krishna, eu estou aqui em Navagvipa, na bengala ocidental, na Índia. E há cinco dias eu estou hospedada, não em um hotel como normalmente eu faço, eu estou hospedada na casa de uma família aqui. Então eu estou podendo viver o dia a dia deles, entender como eles funcionam, entender como a comunidade funciona. E eu percebi que eles são muito colaborativos. Por exemplo, as casas, elas nem têm muitas divisões. São só cercas simples que delimitam o espaço, mas as famílias se integram. As crianças brincam juntas o dia todo. As mães dividem a tarefa de olhar as crianças, de observar como elas estão brincando, o que elas estão fazendo. Então é uma comunidade muito amorosa, muito receptiva. Nesses dias que eu fiquei lá, que eu estou lá, eu recebi um monte de presentinhos, um pedacinho de melancia, um pedacinho de outras frutas. Frutas, enfim, são coisas pequenas, mas que demonstram a presença, demonstram o amor. Então por mais que eu não fale bengale, eles também não falem inglês, que é a língua que eu uso para me comunicar aqui, através dos gestos, através do amor, através da presença, a comunicação é infalível. E viver essa experiência de estar num lugar tão simples, mas tão completo, me fez lembrar de uma frase que eu aprendi com o Srila Prabhupada, um grande mestre que levou esse conhecimento da Índia para os Estados Unidos na década de 60. Ele disse assim, Quando eu ouvi, ou melhor, quando eu li a primeira vez essa frase, vida simples, pensamento elevado, eu pensei, ah, acho que isso não é muito para mim não. Vida simples, meio morar na roça, ou, sabe, uma coisa muito simples, isso não combina muito comigo. Eu pensei, pensamento elevado, tudo bem, mas vida simples. Até que com o tempo, à medida em que eu fui lendo, ouvindo os devotos, que eu fui entendendo melhor essa filosofia, eu entendi que vida simples não quer dizer sobre o seu estilo de vida, sobre a sua conta bancária, quer dizer sobre simplificar a existência. E aí eu fui entendendo um método muito simples e fácil para simplificar a vida, para tornar a vida simples e para elevar o pensamento. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Eu fui descobrindo que a essência das Escrituras, seja ela o Bhagavad Gita, a Bíblia, o Alcorão, o Torá, seja qual for a religião dessa Escritura, quando nós oferecemos com amor a Deus, uma folha, uma flor, uma água, o nosso coração, a nossa mente, o que quer que a gente ofereça com amor, ele aceita. E estudando sobre como se forma o pensamento, como formam-se as nossas ações, os nossos hábitos, eu percebo que existe um gap, um intervalo de tempo entre o pensar e o agir. E não só entre o pensar e o agir, entre a produção de um pensamento e um pensamento. Sempre existe um espaço, um espaço dessa criação de pensamento. E quando você vai treinando dia a dia para preencher esse espaço com uma oferenda, uma oferta amorosa, uma oração amorosa a Deus, a sua vida se torna simplificada, simples, fácil, mais fluida, mais natural, mais feliz. Porque quando nós preenchemos esse espaço que pode ser ocupado pelas nossas preocupações, pelas nossas crenças limitantes, pelas crenças negativas, por interferências externas ou até mesmo internas, quando Deus está ali nesse lugar, todas as coisas tomam forma. Porque a gente sabe que Ele é o controlador supremo. Ele é aquele que direciona tudo para a perfeição. Porque o que a gente está fazendo aqui? Por que todos nós enfrentamos tantos problemas diários? Por que todos nós temos ansiedade na mente? Por que todos nós temos ansiedade de tarefas do dia a dia? É um treinamento para a gente valorizar cada vez mais a nossa própria existência. Então, quando você preenche esse espaço... Ah, que bonitinho quem está vendo ali. Quando você preenche esse espaço oferecendo para Deus mesmo com amor, através de uma oração, através de um mantra, por um simples pensamento, você torna a sua vida simples. E aqui eu consegui fazer isso com mais facilidade. Eu consegui perceber que as pessoas fazem isso. E como elas fazem isso? Elas têm uma técnica muito interessante. Elas associam o horário das atividades diárias delas com os horários de Deus. Parece engraçado, mas faz sentido. Por exemplo, na visão dos devotos aqui da Índia, Deus é uma personalidade. Ele não é alguém que está lá longe de você, que fica te olhando e mandando ordens para o universo. Não. Deus, assim como nós, também desempenha atividades normais. Eu vou dar um exemplo bem próximo das pessoas em geral. Jesus Cristo. Quando ele nasceu, imagina o Jesus bebezinho, pequenininho, assim. Imagina quando ele falou a primeira palavra dele. Imagina quando ele ia ser amamentado pela mãe dele. Imagina as coisas simples que como uma criança ele desempenhou. Apesar de ser, sim, uma grande personalidade, de ser o próprio Deus, o Filho de Deus, ele desempenhou essas atividades como um ser humano para nos aproximar dele. Então, aqui na Índia, é assim que as pessoas veem Deus. É assim que elas conhecem Deus, como um membro da sua própria família. Portanto, aqui é uma cidade em que Krishna é muito adorado. E Krishna e Cristo não têm diferença. São diferentes personalidades, diferentes contextos, mas é o mesmo Deus. E Krishna, ele acorda cedinho para ir pastorear suas vacas. Então, as pessoas aqui também, elas acordam cedinho para ir pastorear as vacas, os búfalos, para ordenhar as vacas, para mexer na plantação. Então, elas sempre associam, assim, que atividade Deus está fazendo agora? Como é que eu posso oferecer a minha atividade para Deus? Então, eles vinculam muito o que eles fazem com o que Krishna está fazendo. E fazendo isso de manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, você automaticamente mantém o seu pensamento elevado. Tudo que você vai fazer, cada palavra que você vai proferir, cada pessoa com quem você vai conversar, você pensa, isso agrada a Deus? Deus falaria, sim. Tem até pessoas que falam, né? O que faria Jesus, não é verdade? É a mesma coisa. Então, a minha vontade hoje mesmo era de compartilhar que é possível ter uma vida simples, um pensamento elevado, em qualquer circunstância, seja aqui na Índia, seja no Ocidente, no Brasil, na China, nos Estados Unidos, desde que você tenha essa vontade de preencher os espaços da sua mente com a palavra de Deus, com o nome de Deus, seja ele qual for. Esse Mahamantra que eu gosto muito de cantar, que é o Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele contém todos os outros mantras dentro dele, por isso ele é chamado Mahamantra, o grande mantra. Ele contém todas as orações possíveis e imagináveis para Deus dentro dele. É por isso que ele é como se fosse um combo, uma pílula master de orações. E ele é sagrado a esse ponto. Por isso, recitar o Mahamantra emana ondas através da sua boca que vão para o universo que dissipam qualquer contaminação, que dissipam qualquer coisa negativa. Porém, se você sente atração por cantar outro nome de Deus, faça isso. Mas faça. E aí você vai percebendo na sua vida como a vida fica mais simples e o pensamento mais elevado. Então é isso. Agradeço muito o seu tempo, a sua atenção. Hare Krishna e até a próxima.